Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, hoje teve uma atualização aí no jogo, né, como todo mundo sabe, e muitas, muitas coisas foram descobertas dentro dos arquivos do jogo. Muitas coisas mesmo. E nesse vídeo aqui, vou falar algumas dessas novidades, tá? Começando aqui com algumas mudanças no mapa. Pra quem não percebeu, teve sim algumas mudanças no mapa na atualização de hoje, tá? Pequenos detalhes, mas que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Começando aqui falando da principal mudança no mapa, que é lá no Pico Polar. Agora, perto, ali em cima do castelo, flutuando, tem uma esfera de gelo. E, com certeza, essa esfera tem alguma relação com futuros eventos aí no jogo. Eu não vou falar nesse vídeo aqui todos os detalhes dessa esfera, tá? Porque são realmente muitos detalhes. Eu vou falar no vídeo de amanhã mais detalhes a respeito disso, né, dos eventos aí que foram vazados também. Outra mudança no mapa foi no próprio castelo de gelo aí no Pico Polar. Lá embaixo do castelo, mais coisas estão começando a aparecer porque o iceberg está derretendo cada vez mais. E podemos notar mais segredos aparecendo debaixo do castelo, né? E, galera, agora em torres tortas, aquela famosa construção que foi destruída pelo cubo, pelo meteoro, é destruída por tudo e está quase sendo finalizada. Na atualização de hoje, ela está quase pronta, como dá pra ver, mano, tem um prédiozinho bem bonito ali no centro da cidade. E tomara que nada mais destrua essa praga, né, de construção que, coitadinha dela, né? Sempre a vítima aí da Epic Games. E perto do paraíso das Palmeiras, bem do lado da cidade, antigamente tinha uma lanchonetezinha bem simples e agora essa lanchonete se transformou em uma sorveteria. Continua bem simples o local, mas agora tem o nome de Soft This, né, e agora é uma sorveteria. E eu não duvido nada que esse sorvetinho amarelo que tem casquinha na cabeça seja uma futura skin aí do jogo, tá ligado? Eles adoram colocar essas paradas no mapa, transformar a skin no futuro, quem sabe? E, manos, eu acho que eles colocaram uma sorveteria, né, pra indicar aí de gelo no mapa, e essa época aí do mapa que estamos presenciando. E, além disso, perto lá de Cabana Solitária, agora apareceu uma estátua de pedra, feminina. Vocês estão ligados que já tinha uma estátua de pedra de um cara, né, do outro lado do bosque lamoroso, perto do Templo dos Tomates, e com a atualização de hoje, apareceu uma estátua de uma mulher, perto aí, né, de Cabana Solitária. Então, com certeza, essas estátuas têm algum significado. Eles não iam adicionar por nada, né, uma estátua feminina hoje na atualização. Tomara que Epic Games não esteja só brincando com os sentimentos aí dos jogadores, né, que criam várias teorias a respeito disso. E, manos, a última novidade que teve no mapa na atualização de hoje, não é novo local ou nada adicionado, mas é um detalhe bem interessante. Naquela ilha um pouco afastada da ilha principal, né, do jogo, eu já falei sobre ela em vários vídeos, que lá tem o bunker, né, o bunker secreto. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Aquela pedra, aquele minisberg que está ao redor do bunker, agora tem pontos de vida. Sim, manos, tem pontos de vida, como dá pra ver aí. E exatamente quando os servidores ficaram online, esse iceberg tinha 5 bilhões de pontos de vida, tá? Mas não é muito não, tá? Ele está perdendo vida rápido, rápido demais mesmo. Muitos leakers estão falando que ele irá durar em cerca aí de 40 horas, tá? Ou seja, os servidores ficaram online mais ou menos aí nas 9 horas da manhã, então a partir daí, conte 40 horas que essa pedra, esse minisberg, provavelmente irá explodir. Eu fiz os cálculos e os meus cálculos deu aproximadamente 25 horas, tá? Mas não confio nos meus cálculos. Então é muito provável que até amanhã de noite alguma coisa aconteça com esse minisberg nessa ilha. Se você perder, né, se você não tiver online, né, pra conseguir acompanhar no exato momento, obviamente eu vou trazer aqui no canal para vocês. E galera, eu tô muito feliz com isso, porque o bunker vai entrar em ação finalmente, né? Essa grande pedra, né, esse minisberg, enfim, alguma coisa vai acontecer, eu acho que ele vai explodir, vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa, e o bunker finalmente vai aparecer no mapa, e eu acho que o bunker vai entrar em ação finalmente, né? Porque tem aquele bunker lá do bosque lamorioso, que tá lá desde a terceira temporada, se não me engano, e até agora nada aconteceu com ele. Com esse bunker na neve, que provavelmente vai aparecer muito em breve, alguma coisa pode acontecer com o bunker lá do bosque também. Deixe sua teoria aí nos comentários. E gurizada hoje, depois da atualização, muitos players ficaram preocupadíssimos por conta de um pequeno detalhe, inclusive eu, o som da picareta ceifadora mudou, a famosa foice do caveirão, tá ligado? E o som daquela picareta é muito foda, a picareta é bonita e o som dela é muito da hora também. Um dos principais motivos de eu ter comprado a picareta foi realmente o som dela, e depois da atualização, o som da picareta estava desse jeito. Quando eu fui jogar, eu percebi que o som estava desse jeito, eu fiquei muito preocupado e indignado, eu fui até catar nos patch notes se eles tinham realmente mudado o som dessa picareta, e lá não informava nada, então já pensei na hora que se tratava de um bug. E agora há pouco a Epic Games se pronunciou a respeito disso. Olhem só o que eles falaram no Twitter. Nós estamos cientes do problema com o som da picareta ceifadora, que está incorreto. Estamos investigando a causa e os manteremos informados sobre qualquer novidade sobre isso, né? Que bom, mano, porque eu estava realmente bem preocupado que o som tinha ficado totalmente diferente, e eu tenho certeza que muita gente ficou preocupada também, mas não precisa se preocupar, né? Porque se trata apenas de um bug, e é bem provável que em breve o som da picareta irá voltar ao normal, aquele som delicinha, né? E outra novidade que os leakers descobriram dentro dos arquivos do jogo, é de um possível futuro evento que terão desafios aí que você consegue recompensas de graça novamente. Acabamos de sair dos desafios 14 dias, e é bem provável que daqui a algumas semanas teremos novos desafios com recompensas de graça novamente no jogo. Uma coisa muito boa, né? Para a galera que não gasta muitos V-Bucks aí, ou dinheiro com V-Bucks no caso, que pode curtir vários itens no jogo sem precisar gastar nada. E é o seguinte, os desafios se chamam desafios da tempestade de gelo, e o evento provavelmente vai se chamar tempestade de gelo. E os desafios já foram vazados, e são os seguintes. Um deles é para você completar desafios da tempestade de gelo, outro desafio é para você causar dano a legiões de gelo, que eu não sei o que é, e outro desafio é para você causar dano a legiões de gelo na mesma partida, causar dano com itens explosivos na legião de gelo, causar dano com rifles de assalto ou pistolas na legião de gelo, causar dano com espingardas ou submetralhadoras na legião de gelo, e destruir um fragmento de gelo em diferentes partidas. Esses desafios me lembraram muito os desafios que teve lá do evento Fortnite Pesadelos, que tinham os fragmentos de cubo, o monstro do cubo, enfim. Porque aqui fala na legião de gelo e fragmentos de gelo, que eu não sei o que é ainda, obviamente, com certeza. É uma novidade que vai aparecer no jogo muito em breve, durante esse evento, e eu acho que vai ser uma parada muito bacana, ser um monstro de gelo no mapa, enfim, uma parada bem insana, vai acontecer em breve no jogo. E galera, a recompensa desses desafios já foram vazadas, pelo menos uma recompensa, que é a recompensa quando você completa todos esses desafios, que é essa Azadelta aí, que é da categoria rara. Eu já falei sobre essa Azadelta hoje, num vídeo mais cedo, falando dos itens vazados, e essa Azadelta é uma recompensa desses desafios da tempestade de gelo, uma Azadelta muito bonita. E como dá pra ver na imagem, a recompensa do primeiro desafio, é o envelopamento, que eu também mostrei no vídeo mais cedo, que foi vazado. Mas pode ser, né, que as recompensas mudem quando os desafios forem lançados. Se tiver alguma atualização a respeito desses desafios da tempestade de gelo, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E a minha teoria, é que esses desafios, junto com o evento tempestade de gelo, serão lançados na semana 9. Porque, galera, a semana 9, é a semana que será lançada a skin secreta. E toda temporada, quando é lançada a skin secreta, muitas coisas acontecem no jogo, né? E não é só isso. Também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, na atualização de hoje, as telas de carregamento das duas próximas semanas, da semana 8 e da semana 9. E olhem só, a tela de carregamento da semana 8. Mostra a skin, né, do rei de gelo, sentado no trono, muito top. Digamos que ele está assumindo o poder ali, poder maligno e tudo mais. E olhem só a tela da semana 9. Mostra o rei de gelo, com um poder na mão, né, parece. E eu acho que esse poder tem a ver com aquela esfera de gelo, que está flutuando perto do castelo, lá do Pico Polar. E do lado, como dá para perceber, tem uma tempestade de neve, chegando no mapa, né, digamos que engolindo o mapa aí, a ilha do Fortnite. Parece Game of Thrones a parada, né? Então, com certeza, muitas coisas irão acontecer na semana 9. Pelo menos é o que eu penso. Pode ser que aconteçam antes, mas tudo indica que algum evento vai acontecer na semana 9, mudanças no mapa, muitas novidades estão ainda para chegar no final dessa temporada. E eu estou bem feliz que parece que o Bunker finalmente vai entrar em ação, tá ligado? Eu estou bem feliz com isso mesmo. E muitas teorias estão começando a aparecer, porque tem muitas novidades no mapa. Ovos de dragão, aquele evento masmorra, agora tem esse evento, né, da tempestade de gelo, da esfera de gelo, muitas coisas mesmo, provavelmente vão acontecer ainda no final dessa temporada. E como eu falei no início do vídeo, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui sobre a esfera de gelo que está flutuando lá no Pico Polar e dos futuros eventos que também foram encontrados nos arquivos do jogo. Senão o vídeo vai ficar muito longo, porque realmente foram muitas novidades encontradas na atualização de hoje. Amanhã eu faço um vídeo explicando tudo isso com mais detalhes possível, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito das paradas que eu falei aqui no vídeo de hoje, do possível futuro evento, da esfera, né, flutuando, do Bunker na neve, que provavelmente vai acontecer alguma coisa com ele, dos dragões. Deixe sua teoria aí nos comentários, o que vai acontecer até o final dessa temporada 7. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos aí, para eles ficarem sabendo de todas essas novidades, aqueles seus amigos aí que não gastam muito dinheiro em V-Bucks, para eles ficarem sabendo que é bem possível que em breve teremos um novo evento no jogo com vários desafios, que você poderá ganhar recompensas de graça novamente. E se realmente amanhã acontecer alguma parada lá naquele Bunker de Neve, na ilha um pouco separada, tá ligado? Aqueles pontos de vida daquele mini iceberg e eu vou trazer aqui no canal para vocês, beleza? Então não fiquem preocupados com isso. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!